Boa tarde, boa tarde pessoal, olá, tamo aqui na rodovia BR-116, rodovia Regis Bittencourt, hoje é sábado, opa, peraí, errei, tamo não, nós tamo aqui na A5, chegando em Paris, mudou um pouco, discurso velho que se resolvia todo dia, mas não, nós estamos chegando aqui em Paris, tamo a 80 quilômetros de Paris, cortar o cabelo ali em Paris, fazer umas mexas, zoeira, mexe com um chique bacanizado, aí não tamo mais Regi Bittencourt não, agora é só Paris, é o que liga, mais feliz que é com dois por trilha, mais feliz que pintinho no lixo, tá certo, aí galera, olha a estradona aí, olha, aí vale a pena, 130, velocidade, muita plantação dessa planta amarela aí que faz o óleo canola, né, é como se fosse a cana no Brasil, esses amarelos aí, ele é feito o biodiesel, o biodiesel, é utilizado essa planta aí, essa amarelinha que é feito o óleo canola, então é uma marca, né, um codinome aí para o biodiesel aí do óleo, então é como se fosse, como se estivesse passando pelo interiorzão de São Paulo, lá de Nova Serrana, fazer só um abraço para o meu amigo Osmar Lopes lá de Nova Serrana, um abraço lá galera, então tem muito dessa plantação aí, a estrada é o que vocês estão vendo aí, né, até agora paguei um pedágio em 500km, andando nesse tipo de estrada, na verdade ainda não paguei o pedágio, você pega um ticket e agora daqui a pouquinho ali na frente que eu vou zerar ele, vou apagar ele, quando eu vi um tapetão, um dia bonito, estamos chegando aqui numa cidade aí, ó, turística também, né, e uma viagem sensacional, uma viagem bonita, quem diria, hein, o Jairzão chegando ali em Paris, ali em Paris, onde é que você está? Eu estou aqui em Paris, ó, rapaz, é bom demais, a vida dá muitas voltas, temos que aproveitar e viver, vamos viver porque a gente nunca sabe o amanhã, o futuro, como diz, a Deus pertence, né, e maravilha, 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 você começa a pensar um pouco assim, raciocínio de flor, onde é que eu estou, cara? Estou chegando aqui em Paris, olha lá a placa lá em cima, a praça de pedágio a 10 minutos, valia de pedágio, é onde eu peguei o ticket lá há muito tempo atrás, já estou, já rodei praticamente 485 quilômetros, estou a 5 horas aí, andando aí tranquilo, parando, olhando as coisas, tirando fotos, filmando, fiz muito vídeo aí que eu vou por sua música, porque a guarda-via é muito assim, de alta velocidade, não dá pra você ficar falando muito, distrai muito, é muito fiscalizado, então não há como você filmar e falar ao mesmo tempo que o carro, porque com o caminhão é diferente, você está numa plataforma mais alta, você tem toda uma nova segurança, e já o carro, ele utiliza com muita velocidade, e você ficar comentando, falando, você se distrai, quando você vê, você diminuiu a velocidade, e acaba perdendo o foco da direção, então eu evitei falar um pouco nesses vídeos, porque, mas a paisagem vai ficar registrada, eu vou colocar uma musiquinha de fundo, tal, para o pessoal curtir, e a paisagem vai ficar registrada, para você dizer, então, filmar muita estrada, eu evitei filmar um pouco de estrada, porque, não tem muito o que ver, você vê o caminhão, que a gente gosta, caminhão, é bastante caminhão bonito, e tal, passando, os parking, que é o estacionamento dos caminhões, e, tem bastante, uma coisa que é estranho, assim, de se notar, que, tem essa, essa, plaça de parque, olha os caminhões, uma coisa que é bastante interessante citar, é, a segurança na estrada, que você, tem muito, muito estacionamento, para caminhão, você não roda aí, 50, 60 km, você não encontra, um estacionamento, e, assim, você vai lá, tem banheiro, tem coper, tem mesa, e, outra, o que mais, achei estranho, assim, é o fato de, ninguém te roubarem, ficar nesses lugares isolados, e ninguém lá, e que saque a carga, e te roubarem, com essa tapa, porque, se é no Brasil, se para num lugar desse, afastado, escondido, os caras levam até a alma do caboclo, meu amor de Deus, e aqui não, aqui você, acha essas, estacionamento, com os caminhões, descansar, cumprir a, a tabela de hora, deles, e totalmente sossegado, não tem problema nenhum, beleza, galerinha, depois de filmar um pouquinho aí, só para nós darmos uma cor, no ar da viagem, chegando em Paris, lembra quando eu ia falar, ah, estou chegando aqui, em São José dos Pinhais, eu não lembro não, se eu trabalhei demais, um dia, não me lembro, deixa para lá, que está bom demais, fui,